Want to joga de... WARD! Ah, ah, LOL! Teemo! Oh, oh, oh! Estou contra uma Syndra mid, tipo, oh my god! É tipo, WIN! Porquê? Porque eu tenho um pênis e ela, como é rapariga get it... Portanto, pênis rapariga, vagina Nigga, hã? Ai, Syndra Depois ainda mais tenho um Shack Jungle Mas pronto, é um Teemo, consegue dar counter no Shack Porquê? Cagamelos! Ok, Warwick quer o Blue, né? Watch Invade Ninguém te quer roubar o Blue, Warwick És muito triste, ninguém quer saber de ti Miguel, Warwick Ok, agora sou uma Ward Ninguém me consegue ver Tenho um plano, ninguém vai conseguir ver Eu vou ser a Ward do jogo Vocês vão ver Vou ser a Ward do jogo Vou meter no Blue e não vou sair de lá Não, estou a brincar Que isso era um bocado ridículo Mas já O Shack está a Jungle Tipo, pfff My god, Shack F*** F*** Já me aconteceu uma vez atrás de Teemo Ia puxar o Blue e o Poison Ele deu o Smite e o Poison matou E Teemo para puxar Não é muito bom não Toma no rabinho Anda, nigga Ok, não dei já o Smite ou o Warwick Vá, pronto Querem ver? Olhe, eu vou ficar com o Blue Olhe, eu vou ficar com o Blue Olhe, eu vou ficar com o Blue Querem ver? Ai, se eu ficasse com o Blue Olá Sindra Ok E vamos Olha que pega Ai que damage Que me fizeste Sindra Ai que damage Não, não me roubei Filhos da mãe Não me vou roubar o Minion Não Sou uma merda a farmar Eu vou ficar com a cabeça Não Oh Oh Não, meu Não me roubem o Minion Meu Yeah 8 Minions E a Sindra? E vai a Sindra a tirar a sua bola gigante Ha ha Sindra tem bolas Afinal não posso tirar o rabinho Porque Ela tem bolas E eu não sou Eu não sou desses É meu Minion Oh yeah, buddy A tirar os dardos Oh, num cogumelo aqui Ah mesmo bem posto Que retardado Fosca-se Eu gosto de meter os cogumelos aqui no canto Porque se eles me vierem gancar Topem só Eles vêm aqui Ai olha fui contra um cogumelo E depois pensam Será que eu fiz bem em ter gancado um Timmel? Não Bora Oh fuck Portanto Eu gosto de começar o meu Timmel Com uma Rabadons Porquê? Porque Rabadons Rima com Rabo E aí viste que eu gosto de rabos De gajas Atenção Rabadon Pareceu-me uma Uma boa escolha Hã? É É Gosto Gosto Anda com os cogumelos Vem 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 Oh fogo Oh fogo Oh fogo Oh fogo Olha ali o chaco 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 Havias de vir para aqui Havias de vir para aqui Oh Oh Yeah buddy Oh Yeah Shit is going down now Shit is going down Portanto Ah É melhor meter-me daqui a bocadinho Malheta Porque eu estou com um bocado de medo Ah não Socorro Haha não faço nada Puff 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 No bluzinho Meu bluzinho Minha bluzinha Ha ha Get it? Porque bluzinho Hã? Mas teve piada Porque Timow dá-lhe um counter enorme Basta ele meter um cogumelo por baixo do rabinho dele Não use o smite Meu grande filhada Tau Meu Hã? e é assim que se arma o blu E agora é cagar cogumelos Basicamente Tática do Teemo Cagas cogumelos até não poder mais E funciona Everytime Funciona Everytime Este turrete Já foi Carajos Anda 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 Shaco Estou pronto para você Shaco Estou pronto para você porque Porque Vajeras Nas ruas das noites E eu gosto disso Ai meu Deus Oh Blind kill Oh meu Deus Olha que plantação de cogumelos Ai que cara As vezes me como o Super Mario Porque sou o Teemo E caga a cogumelos Ai não, porque o Super Mario não cabe a cogumelos Ah! Está em apuros! Olhe, 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 olhe Olhe vou desfazer esta cíndera já Oh yeah, buddy Oh yeah, buddy Salvei o MordKaiser Embora ele não precisasse ser salvo Controla o clone morda MaKee Olá Vamos ganhar este jogo Olá NUNU Ah, barbique, ajuda-me, barbique Ah, falhaste De logo Eu ia conseguir formar uns meninzinhos, boy Todos meus, menos aquele Estou chegando, estou chegando, vem para aqui, Warwick Estou chegando, vem para aqui, Warwick Sim, senhor Estou dormindo, Warwick Oh, a sério, Warwick Oh, meu Deus, Warwick És mesmo, és mesmo o Warwick, Warwick Oh, f*** Será que eles me viram? Eu tenho olhos em cima, será que isso significa que eles me viram? Ah Socorro, socorro, ajudem-me, ajudem-me, obrigado Ai, Jesus, ai, meu Deus, meu Deus, ajuda-me, mas Obrigado Obrigado Oh, f***, oh, f*** Venham contra os cogumeloszinhos, Ana Cogumeloszinhos Oh, oh, oh É, matei o Nunu Oh, oh, oh Oh, yeah, buddy Oh, yeah Bem, Warwick, double Será que está aqui alguém? Olá Warwick, posso tirar o rabinho? Oh, fogo Niggas em da street, naked's on the store Né? Não, 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 não Oh, 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 niggas Oh, niggas Perdoa-me, mas Esqueci-me de comprar as potions, mas YOLO Só vivos uma vez Por isso eu levo a de 3 Só mesmo Fiche, fiche, fiche Olha o meu W Corro mais que tu, Minion Quem te dera corres mais que eu, Minion Ok, portanto Eu vou ali por trás deles Topem só, topem só esta técnica Topem só esta técnica Olá, Nunu E tal, eles estão aqui Olá Olá Ah, ah, socorre Twitch, ajude-me Não Meu Kill secured Não queres saber Fui kill Oh, damn Double kill Double, double Triple, 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 triple killer Triple killer Triple killer Triple Morde Aqui É isso, acho Farma esses minions Warwick farm Os outros Eu fico aqui a servir Do Lord Vá Ninguém me consegue ver Eu sou Invisible Teemo E é Ah Não Olá 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 Sindra Adeus Adeus Eu roubei agora. Estes sendo sarcastico? Nice Timo. Temo? Tomei aqui temo. Timo por favor. Timo é um nome de russias. Vodca. Sim senhor. Só brincando. Oh meu Deus Warwick. Como é que te sentes? Warwick uma entrevista. Warwick uma entrevista. Como é que te sentes? Sério que me vais achar? Ok Warwick. Nunca mais. Nunca mais vou a casa da tua mãe. E depois ela fica triste porque ela gosta de me dar aqueles chocolates mesmo bons. Mas pronto. Escolhas são escolhas. Olha ali o Sr. Jace. Ninguém pode me ver. Mas eu os posso ver. Isso faz de mim uma word. Olá. Tens um rabo muito sexy. Será que posso experimentá-lo? Será que posso experimentá-lo um dia destes? Acho. E pronto. Timo rules. E batata pools. Fuck yeah.